Vamos agora com o Cuca, então, aqui no Bestiário do Atlético. Cuca, boa noite. E podemos afirmar que a vitória no Clássico hoje começou a partir do jogo de quarta, quando você poupou vários jogadores fisicamente, o Atlético pareceu bem superior ao Cruzeiro. Bem, nós preservamos praticamente o time todo, não só em relação à parte física, né? E sim, a parte de cartões, que nós tínhamos nove jogadores titulares com dois cartões, você vai correr um risco enorme de perder jogadores e não tê-los aqui no Grande Clássico. Nós, que já não tínhamos o Vitor, o Rever, o Ronaldo, o Jô, ainda perdemos mais dois expulsos lá com a ponte, né? O Guilherme, o próprio Gilberto Silva, a gente está equilibrando bem as situações, né? Então, quando a gente tomou uma medida de não pôr os jogadores jogarem com a ponte, eles viajaram, eles treinaram, eles se prepararam para que hoje tivessem uma condição ideal para jogar um Clássico, né? E tiveram uma intensidade absurda, principalmente no primeiro tempo. Aí fica aquela dúvida, será que vai aguentar o segundo tempo, a mesma intensidade? E aguentou. Lógico que não igual. Mas, no minuto 45, segundo o tempo, estava armando o contra-ataque do lado do campo, em cima da velocidade, e você olha eles no vestiário, eles não estão esgotados, né? Porque, você quando vê um jogador acabado, ele correu e às vezes corre errado. E hoje eles correram e correram certo. Então, por isso, eles não saíram de campo tão atenuados. Cuca, você falava que o Clássico é um campeonato à parte. Você acha que esse espírito também foi interessante para o Atlético? O Atlético parece que entrou ali para uma decisão de campeonato mesmo. E se deu para lembrar um pouquinho daquele espírito da Libertadores, né? Até para o Mundial, no final do ano. Não, a gente podia antes, na sexta-feira, quando eu li a coletiva, dizer não, o Clássico não vale nada, mas vale sempre. O Clássico é um campeonato dentro do campeonato. Principalmente quando você perde. Quando você ganha, não. Mas, quando perde, a cobrança é dura em cima de uma perda, como se fosse um título. E a gente está preparado, acostumado com isso. Nós mentalizamos bem. E fizemos um jogo, você me perguntou, se na intensidade da Libertadores, mas com o Corinthians foi assim também, com o Vasco, com o Curitiba. Nós estamos jogando bem novamente. Ô, Cuca, você já comentou a importância do Clássico. Mas o que representa essa vitória para esse campeonato à parte do Atlético, que já está na Libertadores, que já pensa no Mundial, e que tem uma sequência aí, está a três pontos do G4 hoje? Isso vale muito, muito, em todos os sentidos, principalmente para o torcedor. Ele ganhar um Clássico, quando você já tem duas conquistas no ano, e o Cruzeiro praticamente é o virtual campeão, a não ser que aconteça alguma coisa catastrófica, tem dez rodadas, para se tirar dez pontos é quase, praticamente o campeão. Então, quando você vence o tradicional adversário, jogando bem como a gente vence, a gente fica muito feliz e ressaltar que nós vencemos uma grande equipe, uma grande equipe, e não é porque hoje perdeu que o Marcelo vai deixar de ser o grande treinador que ele está sendo no Campeonato Brasileiro, na minha opinião, o melhor treinador da competição. Ô, Cuca, a gente pôde perceber ao longo do jogo que se não fosse... O Cruzeiro teve um lance isolado, que foi aquele do Ricardo Goulart no início do segundo tempo, mas o restante do jogo foi todo do Atlético. O Equipe do Cruzeiro, que é difícil ser abafado ao longo do Campeonato Brasileiro, os números provam isso. Por que você acha que o Atlético foi tão superior? Nós tivemos uma atitude já desde o início do jogo, o Clássico é... Você tem que ir ganhando espaço dentro do Clássico, ir pondo o adversário para trás para você poder ir para frente, e nessa tua ida para frente, você tem que cuidar para não tomar o contra-ataque, e a gente foi preciso nisso. Nós atacávamos, jogávamos no campo do Cruzeiro, e quando perdíamos a bola, logo retomávamos a bola. Porque, se você deixar o Cruzeiro pensar, eles vão entrar tabelando e tocando, devido à qualidade que tem, e vão ter armado contra-ataques. E nós fomos muito felizes nesse aspecto, neutralizamos os contra-ataques do Cruzeiro, e conseguimos jogar no campo adversário do Cruzeiro com boa qualidade técnica dos lados, e depois, no meio, quando nós pusemos o Berola na esquerda, com o Luan deixamos o Fernandinho do centroavante, para ele sair um pouco da função do centroavante, e vir de trás ele e o Tardelli. Ali a gente ganhou um pouquinho mais de posse de bola, e conseguimos fazer o gol. Se você tivesse que... Eu sei que os treinadores não gostam muito de falar sobre isso, sobre qual jogador se destacou mais. Se você tivesse que eleger, você elegeria o conjunto do Atlético, ou você teria um jogador que, depois de repente, você chegaria para ele e dissesse assim, valeu, cara, você foi o meu melhor jogador em campo. Não, em jogos, assim, a gente sempre tem três trocas, porque quando você tem sete, oito jogadores que jogam bem, você tem três trocas, e você faz o time todo jogar bem. Quando você tem sete, oito que estão mal, mesmo com as três trocas, teu time vai jogar mal. Hoje, eu seria muito injusto em nomear e eleger um jogador melhor em campo. Eu elejo o coletivo. E elejo o grupo, porque a gente jogou com baixas consideráveis e não se deu falta de nenhuma dela. Tamanha a qualidade que os jogadores tiveram em campo hoje. Cuca, time desfalcado, superioridade em campo sobre o possível campeão brasileiro. Isso já demonstra, de alguma forma, que o time que você vai levar para disputar o Mundial já está sendo configurado na sua cabeça, ou ainda é cedo para falar disso? Não, não, não é cedo. O time é esse aí. E, na hora que tiver o Hever, entra o Hever e, enfim, os que estão fora, dentro de uma condição ideal, clínica e física, é o time que vocês acostumaram a ver com essa intensidade, talvez até um pouquinho menos do que foi a intensidade de hoje, que foi absurda. Um calor enorme como estava, o que foi corrido foi uma grandeza. E, graças a Deus, não perdemos ninguém em termos de lesão. Então, a preparação nossa para o final do ano é jogo a jogo. Lógico que, daqui a pouco, eu estou com um problema, o Marco Rocha jogou, sentindo a panturrilha mordendo. Daqui a pouco, eu tenho que preservar o Rocha, não correr risco de perder. E outros jogadores que vêm, assim também, o próprio Pierre, que sempre se queixa da panturrilha também mordendo. Porque, devido à sequência de jogos, foram 23 jogos seguidos, domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Não tem quem aguente. Quando a gente deu uma preservada, você já viu que exala uma diferença enorme. E a gente vai ter que pesar bem tudo isso aí daqui para frente. Falando até em Mundial, Cuca, há dez rodadas do fim. Na sexta-feira, você foi questionado se, depois do Clássico, seria uma preparação visando o Mundial e o Campeonato Brasileiro ficaria de lado. Mas, hoje, após a vitória, muda o discurso? O Campeonato é deixado um pouco de lado e só se foca no Mundial? Não, de forma alguma. O nosso Mundial vai ser bom depois do Campeonato Brasileiro. A gente tem que levar a sério esse campeonato no maior, no máximo possível. Então, a gente tem quarta-feira o Atlético Paranaense, domingo, outro rubro negro que é o Flamengo e a gente tem que ir seguindo jogando bem. Ô, Cuca, ao final do jogo, o Fernandinho dedicou o gol a você também. A quem? O Fernandinho dedicou o gol a você muito pelo apoio que teve quando ele foi expulso na estreia contra o Inter. Queria que você falasse sobre a atuação desse jogador e por ele ter dedicado o gol a você. Que bom. Fico feliz, muito feliz. É difícil acontecer isso, né? E o menino... Isso foi uma bênção que aconteceu, né? O Fernandinho, na saída do Bernard, que tinha que acontecer, a vinda dele. Então, a gente, com a vinda dele, conseguiu manter mais ou menos o mesmo modelo de jogo. Mudou em relação ao Bernard, porque o Bernard era um estilo, ele é outro, né? Ele vai de centroavante, ele vai na ponta direita, ele vem de trás, ele usa o corpo como pouquíssimos jogadores e é um guerreiro. Então, naquele primeiro jogo com o Internacional, a gente viu que não foi maldade dele. Ele nunca tinha sido expulso, né? Você, num grande time, estreia, e é expulso, tem tudo para a torcida. A torcida já marcar aquele jogador. E ele, a gente passou força naquele momento que ele precisava e a resposta está aí. Ele tem sido fundamental para nós em todo jogo. Claro que o... Boa noite, Cuco. O resultado depende do contexto geral de uma partida, mas quando você foi colocar o Donizete em campo, eu pude observar. Você sinalizou para frente, qualidade, vamos adiantar a marcação. Foi ali que o Atlético ganhou o jogo? Ali eu senti que o Cruzeiro tinha equilibrado a partida com a gente. Porque, quando entrou o Alisson, ele entrou mais para a meia e nós ficamos com os laterais na lateral. Não fizemos esse acompanhamento e ali eles ganharam um homem a mais no meio. E até tiveram uma entrada ali que o Giovanni foi muito bem. Então, o que eu pensei? Tenho que tirar o time de trás nesse momento para dar uma reequilibrada em termos ofensivos novamente. E eu acho que foi boa. A entrada do Donizete também, ele tem muita volúpia, ele sai bem para o jogo. E o Josué já tinha feito uma grande partida. Ô, Cuca, vou reportar a pergunta de um colega. Que treinador normalmente não gosta de falar sobre um determinado jogador. Mas a importância desse jogador para a equipe, a importância desse jogador quando viu que não estava bem e pediu para ser poupado e hoje mostra como está bem o Diego Tardelli. sobre ele. Ele faz a diferença e ainda não está no ideal. Ainda vai evoluir, porque ele tem ainda a evoluir. A hora que ele fizer um gol, ele faz o segundo e o terceiro e ele tem que entender que não precisa ele fazer gol para a gente ser feliz como a gente está hoje. As atitudes que ele está tendo em campo, voltar, compor, jogar, armar, conduzir a equipe como ele está conduzindo, às vezes é mais importante do que um gol. Eu falei com ele a semana passada, o que você preferiria? Ser um gol, um a zero, ou receber os elogios que você recebeu do Tite, que você está recebendo hoje do Marcelo, que com certeza o Filipão está vendo. Então, o gol é uma condição que vai vir junto com todo esse belo trabalho que ele está fazendo. O Cuca, eu te perguntava na última sexta-feira se por conta dos desfalques o trabalho seu nesse clássico ele tinha que ser mais fundamental em relação aos demais e você concordou. você acha que surtiu efeito o trabalho que você fez de quarta-feira para esse final de semana e um outro aspecto a vitória num clássico ela te dá tranquilidade até com relação à torcida para daqui até o Mundial você até fazer algumas experiências em relação ao que pode acontecer? Lógico que dá porque se você perde hoje você fica com 39 perde um clássico que é sempre um transtorno e ganhando você já tem condição de respirar muito mais aliviado não frouxo mas mais aliviado e a condição que a gente fecha treino não é só para treinar bolinha parada que é importante jogada tática que é importante hoje nós fizemos linha de impedimento que se vocês estão lá vocês veem e de repente publicam porque é o trabalho de vocês mas as trocas que a gente faz também quando você está com o teu time amarrado ao time adversário às vezes uma troca você consegue se desamarrar então você deixa de repente o zagueiro deles mais solto e preenche mais um setor e nas trocas de hoje a gente foi feliz em cima disso então acho que a gente trabalhou bem também a comissão técnica toda Cuca substituição do Hever quero que você comente por gentileza sobre a zaga que você falou agora de felicidade notícias do Gaúcho é o Gaúcho está trabalhando tratando todo dia lógico que tem uma evolução ela é lenta e tem que ter calma porque foi uma lesão muito grave e esse rapaz a gente trouxe ele tem 30 anos veio do Curitiba a gente pagou 3 milhões de reais nele e muita gente fala é muito caro pagar por um jogador esse rapaz vai ficar no Atlético aqui 4 anos vai jogar 90% das partidas que o treinador achar que ele tem que jogar é um baita de um profissional joga na lateral esquerda na quarta zagueira o back central bom no cabeceio um cara extremamente profissional então acho que a gente acertou na mosca ele saiu barato Cuca agora pensando nessa sequência Atlético Paranaense você perde o Leonardo Silva e o Pierre e não tem ainda 11 jogadores aliás tem que 9 dois voltando o Rosinei e também o Gémson a dificuldade para dar sequência ao trabalho também segue mas é gostoso porque você consegue por outros jogadores o menino Gémson estava jogando muito bem lá com a ponte ele é zagueiro ele não tem grande estatura mas é muito rápido eu gosto e ele peca em alguns lances que naturalmente com o passar do tempo ele vai amadurecer então nós vamos trabalhar ele e o Emerson pronto está escalada a zaga e vamos dar conta do recado e vão jogar bem e Donizete sai o Pierre entra Donizete é natural por isso que a gente tem 3 zagueiros do mesmo nível 4 3, 4 volantes do mesmo nível para quando perder um você ter o outro e às vezes é bom você fazer esse rodízio também Cuca às vezes é difícil manter ali um bom ritmo num campeonato que você teoricamente não está disputando por nada o Atlético já tem a vaga garantida na Libertadores ano que vem qual que é a motivação da equipe é o Mundial esse resto do campeonato brasileiro está sendo uma preparação para o Mundial aí é jogar o pessoal tem alegria em ir lá para o treino eles tem alegria em vir para o jogo a gente não vem para o jogo com medo nós vamos perder isso aquilo e também a gente não vem se divertir a gente vem com seriedade fazer o nosso trabalho e daí ele fica gostoso e está muito gostoso Deus abençoe que vá até o final do ano assim galô galô